Peça na mão, tio Pegou outra prancha Aê, filha da puta Fiscalização ali, o Japinha Taca a prancha na hora dos outros Olha o mano aqui, pegando a prancha Caralho Feão mano Quebrou a quilha do brother, quebrou a quilha Filmei tacada também de branco Olha lá, o mano tá com a câmera lá, não pode A câmera não pode Levando o Gralê preso lá O Gralê tá ogemado Nós estamos tudo fudidos Vocês querem fazer isso? O Brasil tá fudido Nosso país tá fudido Você vai fazer uma covarde certa? Pelo amor de Deus 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 Pelo amor di Deus Pelo amor de Deus Sai daqui Me deixa a tua там